Você já notou como esse ano o preço do panetone tá muito caro no supermercado? Agora esquece o supermercado e olha pra esses panetones aqui. Todos fresquinhos, feito artesanalmente, sem nenhum conservante, emulsificante, nada disso. Gente, isso daqui é tudo de bom. E eu quero te ensinar a fazer tudo isso no meu curso de panetones 2.0. Eu quero ou não? Eu vou te ensinar. Não só isso, eu vou te ensinar muitas coisas. Eu falo que esse curso é um curso completo de Natal. Porque não tem só os panetones, tem muitas delícias. Então se você se interessou, você clica aqui no link abaixo e faça agora a sua inscrição. Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau!